E agora do interior do Brasil, a gente vai para a capital mundial da diversão. Você sabe onde fica a maior roda gigante do mundo? É nos Estados Unidos, em Las Vegas, claro. Claro, nossa equipe de reportagem viajou até lá e mostra essa e outras atrações de arrepiar. Veja com o repórter Rogério Guimarães na série Descobrindo Las Vegas. Prepare o seu coração. A aventura de hoje é para quem não tem medo de enfrentar a adrenalina, muita adrenalina. E não pode ter medo de altura. Ainda com os pés bem firmes no chão, chegamos ao maior telão de luzes de LED do planeta. Ele fica na Fremont Street Experience e é feito com mais de 12 milhões e meio de lâmpadas. São 555 mil watts de luz em 460 metros de comprimento. Tudo muito lindo de ver. Mas antes que eu pudesse comemorar, o gerente de marketing me avisa. A aventura é lá em cima. Então você pode voar abaixo desse super telão e ainda ficar sobre as ruas da cidade, músicas, festas. Me explica. E eu achando que esse seria um passeio light. Mas vamos lá. Não acredito que eu estou fazendo isso! Meu Deus! Mas o voo sob as luzes super brilhantes de Las Vegas foi só um aquecimento. Las Vegas também é a cidade dos recordes. Tudo aqui no Guinness Book. E a gente está agora em frente a um deles. Lá em cima, nas alturas. E é para lá que a gente vai agora. A gente acabou de entrar aqui na roda gigante de Las Vegas, que é a maior do mundo. São 167 metros de altura. E eu estou aqui com o Shaw. Tudo é imenso em Las Vegas. Inclusive essa roda gigante, contra o gerente. É uma cabine refrigerada. Ela é bem confortável. Para a gente ficar em paz, para subir nos 160 metros de altura. O passeio é bem tranquilo. Apesar da altura, a velocidade é lenta. Para apreciar bem a vista. Dá até tempo para casar. Isso mesmo. Fazemos em média cinco casamentos por semana. A vista é bem bonita. Estou olhando para o horizonte, claro. Agora que a gente chegou no topo, eu estou um pouco mais calmo. A gente consegue descrever a sensação aqui. Ela não balança, não tem trancos. Então, você está aqui. A gente está, parece que, nivelado. E sempre com uma imagem reta do horizonte. Ela tem um sistema de catracas nas cabines. São 28 cabines ao todo. Que não deixam que a imagem fique torcida assim. Então, você está sempre olhando o horizonte de maneira reta. O clima que está excelente, mais ou menos 20 graus, 21. É uma maneira confortável de ver toda a cidade de Las Vegas, numa visão muito privilegiada. A maior roda do mundo levou cinco anos para ser planejada e construída. E foi inaugurada há cinco anos. Se é difícil para a gente, imagina para esse cara aí. Agora a gente vai sair daqui e vai para um outro desafio. Maior, mais alto, mais emocionante ainda. Daqui a pouco a gente mostra. Só de olhar aqui de baixo, dá para ter uma ideia do que nos espera. Na Torre de Strath, fica o parque de diversões mais alto do mundo, a 350 metros do chão. Faz parte da brincadeira um bug jump que eu vou encarar. Aqui na recepção, encontra o brasileiro Bruno, que não parece muito empolgado. Você é de onde? Porto Alegre. Porto Alegre. Está passeando. Passeando, passeando. Estava tranquilo até agora. Mas eu tenho uma missão a cumprir. Por isso, preciso colocar a roupa de segurança. E recebo todas as instruções. Agora, a subida de elevador mais parece uma viagem. São mais de 100 andares. Eu achei que era no centésimo sexto andar, mas não é. Tudo bem? Tudo bem, aqui vamos. Centésimo oitavo. Aqui vamos. Centésimo oitavo andar. Enquanto a equipe lá embaixo acompanha o primeiro salto e esperam ansiosos pela minha vez, Eu, aqui em cima, tento controlar o medo. Agora não tem mais jeito. 3, 2, 1, go! Yep. É demais! Ah, não acredito! Ah, não estou conseguindo nem levantar. Olha, eu estou com palpitação, coração acelerado, mas eu vou te falar, eu iria de novo, sem sombra de dúvida. Vamos acompanhar mais um corajoso, o brasileiro Bruno, que encontrei na recepção. Está em sua despedida de solteiro em Las Vegas. O que você está sentindo agora? Alívio. Alívio. Foi bom? Foi. Foi, foi, foi. A noiva aqui, ó. O que você achou dessa atitude dele? Corajoso, não? Uma loucura. Loucura mesmo. E só quem experimentou sabe o tamanho do desafio. Meu Deus! Meu Deus! É demais! Ah, não acredito! Mas a aventura não termina aqui ainda. No próximo episódio da série, você vai ver os desafios que ainda me aguardavam no deserto. E aí Davi. E aí E aí